HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida que pode levar ao desenvolvimento da AIDS. Ou seja, a AIDS já é a doença. Ele pode ser transmitido através do sangue humano, do sêmen, da secreção vaginal e também do leite materno. Uma outra forma também que o vírus de HIV pode ser passado é através da transfusão sanguínea. E também evitar o uso de objetos péforocortantes e também você compartilhar o uso de seringas e de agulhas. A forma realmente segura para você diagnosticar se você é ou não soropositivo é fazendo o teste. Esse teste é gratuito em qualquer serviço de saúde. Uma vez que você recebeu o diagnóstico positivo para o vírus HIV, a melhor coisa é que você passa por todo um processo de aconselhamento. Você tem que ter um cuidado maior com você. Tentar aderir ao uso dos medicamentos, dos antirretrovirais, caso você passe a usá-los. E ter uma vida normal, uma vida saudável. Cuidar de você, evitar bebidas alcoólicas, praticar esportes, manter amigos. É uma vida normal. No avanço do uso de medicamentos, as pessoas relaxaram um pouco. A AIDS é uma doença crônica, então eu passo a tomar os remédios e está tudo bem. E a gente sabe que não é bem assim. Que tem essa coisa rigorosa do uso do medicamento. Que muitas pessoas têm dificuldade em aderir aos medicamentos. Porque você toma um conjunto de remédios todos os dias. Então a melhor opção realmente é a prevenção. É você realmente adotar práticas preventivas para ter uma vida mais feliz e uma vida com qualidade.